Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na paróquia São Sebastião para falar sobre o Baile da Santa Saudade. Eu vou falar com o Padre Douglas, paroco da Igreja São Sebastião e também com a Dercy, uma das idealizadoras do evento. Gente, fala pra gente sobre esse baile aqui da Santa Saudade. Olá a todos os ouvintes que estão ligados aqui na Onda Oeste, é um prazer estar com vocês. O Baile da Santa Saudade é de fato um projeto já antigo aqui da nossa cidade, já está na sua quinta edição e é um baile para nos divertirmos. Ele tem um propósito, é claro, de evangelização, pois toda a renda do baile nos ajuda na manutenção das nossas obras de evangelização aqui da paróquia de São Sebastião, mas é um momento de descontração. Música dos anos 70, 80 e 90, um baile para a família, onde todos podem ir. Não há, graças a Deus, nenhum tipo de ocorrência, de problema, um ambiente realmente familiar para trazer confraternização, descontração e ao mesmo tempo ajuda na evangelização. Que bacana, padre. E, Dercy, como eu posso fazer para adquirir o ingresso do baile? E eu gostaria que você falasse também o preço e a data. Então, João, o ingresso a gente está disponível comigo, Juliana, Neilton e André, no cartaz, tem o telefone, a gente está disponibilizando para todos. E é só ligar, a gente leva no endereço, a pessoa liga, já deixa reservado, a gente leva. E a mesa com quatro cadeiras, ela está saindo a 160 reais, por enquanto, porque a partir do dia 30 já tem o segundo lote, então já vai ser um pouquinho mais caro. Então, quem quiser, corra, adquira logo o seu com o precinho bem em conta. Tá certo. A data do evento? Vai ser dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. E as mesas são limitadas, padre? Pois é, por isso que você não pode ficar de fora, meu filho. Corre e garanta o seu. As mesas são limitadas. O local do baile este ano é lá na fazenda, não é? E você é nosso convidado a estar lá. O número de mesas é limitado para dar um pouco mais de conforto. Às vezes, sabe, seria até possível colocar mais. Mas a gente pensa em tudo. No conforto, para ter uma pista de dança confortável, para que você se sinta bem. Então, é limitado. Corre para garantir o seu. Dercy, fala para a gente também dos parceiros de vocês. Olha, então, a gente tem vários parceiros, no caso, os nossos patrocinadores. Eles estão sempre junto com a gente, desde o início, desde o primeiro baile. Eles estão ali com a gente todo ano. E são vários. Se eu for falar, às vezes eu posso esquecer o nome de algum. Então, a gente fica meio que sem graça de falar. Mas para quem ainda não foi no baile, vale a pena ir. Para estar conferindo, para estar vendo o quanto é bom. É igual o padre Douglas falou. É um ambiente bem familiar. É uma coisa que você vai sentir à vontade, vai se sentir em casa. Então, vale a pena você estar indo, tá bom? Obrigado à equipe da Onda OSFM, que com tanto carinho está aqui conosco, nos ajudando no baile, na divulgação. E fica o convite a você que é de Piuí e de toda a região. Marque em sua agenda. 11 de fevereiro, a partir das 20 horas, lá na Fazenda, o Grande Baile da Santa Saudade. Uma promoção da paróquia de São Sebastião de Piuí, para ajudar nas nossas obras de evangelização. Será que eu te encontro lá? Espero você.